O Deus do céu aceitou vocês e a vida dele está em você e vocês são filhos e filhas de Deus. O seu caráter é o caráter de Deus. O que é isso? Uma coisa facilmente conquistada? Não, senhora. Deus é um Deus de juízo. Ele é um Deus de correção. Isso deve estar em linha. Nada menos que isso servirá. Esse é o tipo de caráter que você tem, porque você tem o caráter de seu pai. Porém, vejam, em lugar de um ser humano, foi um super 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 ser humano. Estão vendo? Isso faz o ser humano não só um ser humano, como também é um filho e uma filha de Deus, da super 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 vida que estava nele e volta sobre você. A vida de Deus saindo de você, como faísca da bigorna. Enquanto você caminha cheio de virtude e amor e brandura e o Espírito Santo, estou movendo, falando. Oh, que coisa! Aí está você. E com o quê? O ouvir da mensagem, contemplando a coluna de fogo e com a bendita segurança. Passei da morte para a vida. Obediência completa a palavra de Deus inteira lhe dará direito ao sinal. Obediência completa. Não parte dela no que se trata da sua denominação, mas ela toda. Obediência completa a palavra que é Cristo traz você para dentro de Cristo. Plena e completa obediência. Passe você e a palavra um. Você crê nela em cada pedacinho. E ela toda está em você. E você a observa operando através de você. Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso. Está vendo? Você é um cristão. Não importa o que alguém diga, isso nunca lhe tocará. Você está em Cristo. Você está o mais seguro possível. Quando a morte bate na porta, ela não tem controle. Veja, de modo algum. Por quê? É só o passar daqui para lá. Idade não significa nada. Você já está além da idade. Você está na eternidade. Porque você está nele. Ele é eterno. Sua vida está escondida em Deus através de Cristo. Você está selado aí pelo Espírito Santo. Caminhando em Cristo. O único objetivo que você vê é Cristo. Costumávamos cantar aquele pequeno hino. Enche a cada dia meu caminho de amor. Enquanto eu caminho. Cada dia com a pomba celestial. Permite-me seguir todo o tempo. Com um hino e um sorriso. Enche meu. Deixa-me ser um irmão. Deixa-me viver o exemplo. Do que Cristo disse. Que um homem deveria ser. Deixa-me ser um irmão a um irmão. Um irmão a um irmã. Deixa-me ser um ministro aos ministros. Deixa-me ser um exemplo dos exemplos. Deixa-me mostrar ao mundo. Que esta palavra é Cristo. A única maneira de eu poder fazer isso. É entrar nele. Porque eu não posso fazê-lo. Eu mesmo. Você não pode fazê-lo. Porém deixe que a palavra e você torne-se um. Então ela mesma se manifesta. Você é uma epístola viva de Jesus Cristo. Quando ele tiver controle completo. Controle de você para fazer cada palavra. Amém. 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 Amém.